A CIDADE NO BRASIL Pensou em se abrir para o novo, para o desconhecido e finalmente buscar respostas para suas perguntas? Nossos caminhos são feitos de ideias, de criatividade e, sobretudo, de conhecimento. E com ele podemos transformar um espaço, uma comunidade e até mesmo um mundo. E quem sabe superar novos limites? Científicos, físicos, emocionais, artísticos, humanos. Já pensou? Aqui a gente pensa nisso todo dia. Cada faculdade. Sala de aula. Amfiteatro. Corredor. Quadra. Encontro. Porque esse é o nosso propósito. Engajar sonhos. Inspirar pessoas. E construir futuros. Somos multiplicadores. Multidisciplinares. Multiculturais. Somos muitos e diversos. Em múltiplas jornadas. Construindo o nosso lugar no mundo. Até porque o futuro faz mais sentido quando alguém caminha do nosso lado. Unesp. É pública. É múltipla. É para todos.